E aí galera, beleza? Tô vendo aqui o LP do Raul Seixas, o disco raro Primeira prensagem da CBS Sociedade Gran, Ordem Carvenista, apresenta a sessão das 10 O disco não tá entre 0 a 10, ele tá em estado de 8 ou 7 Por isso que tá nesse preço aí, é o mais barato do Mercado Livre Tracou uma assinatura bem aqui É raridade, aqui atrás tá um pouco rasgado Mas é o disco da época mesmo, entende? Então, por isso que tá nesse preço aqui, não tá tão bacana Mas o meu tocadisco ele sempre tocou legal Deixa eu tirar aqui do plástico Aqui atrás o adesivo não tá tão bacana Lá do B Mas tá aí Tá no preço Que eu acho que vale Vale Que tá valendo E eu espero vender logo, logo, né? Mas é isso aí galera Valeu Tchau Tchau Tchau